Meus amigos do YouTube, hoje temos um trabalho um pouco diferente. Estou trabalhando na praia, onde o trabalho, na verdade, é lá no primeiro andar, em cima dessa garagem. Então temos que levar todo esse material, inclusive a areia, né, todo lá pra cima. E pra isso, precisamos de uma máquina especial pra fazer esse trabalho. JCB 506 é uma Forklift. A tradução, na verdade, Fork, garfo, né, seria aquele garfo ali que, você tá vendo? Lift, levantar, ou seja, ao pé da letra, um garfo que levanta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.